Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje trago pra vocês uma nova série aqui de parkour no canal Sim galera, mais uma série de parkour né, já faz um tempinho aí que eu tinha finalizado né, uma série de parkour e resolvi tá fazendo nesse mapa Porque eu vi que tinha algumas pessoas me pedindo, então eu resolvi fazer a série nesse mapa, só que diferente Eu vou estar usando skin de desenhos e animes né galera, pra eu tá passando aqui Como vocês estão vendo, eu estou aqui com a skin do Naruto Uzumaki né, muito legal mesmo E será que a gente vai conseguir passar esse parkour aqui? E galera, se você tá interessado aí em baixar esse mapa, que ficou bem legal mesmo O download dele vai tá aí na descrição né, e vamos lá pro mapa Bom, primeiro aqui pra gente tá indo nele, a gente tem que apertar esse botão Vou apertar ele aqui, ok, e a gente vai ter que morrer pra nascer aqui ó, no parkour que é o start Ok, o primeiro nível né, é fácil cara, é o nível very easy, que é o super fácil Vamos lá, ok, parece que tá fácil mesmo, só parece né Eu tô vendo que não vai dar muito certo Bom, até na review lá do mapa eu não tava jogando muito bem E galera, vocês podem tá falando aí, qual skin você quer né Por enquanto eu tô usando aqui a do Naruto Será que a gente, ó, primeiro nível foi fácil mesmo Será que o segundo a gente vai de primeira? Ó, opa, opa, nossa galera, esses pulos aqui grandes me completam Cacara, vamos lá, ok, esse aqui foi Eita, não cara, como você é burro, como que você sai correndo rápido assim? E galera, eu tenho uma notícia pra dar pra vocês Toda vez que eu morro, eu volto do início do mapa Então, cara, já viu né, o que vai tá acontecendo Aí galera, como vocês viram, o primeiro nível é bem easy mesmo né Agora vamos para o izão né Esse aqui é o, eita, não cara, não morra assim não Eu tô vendo que vai ser bem complicado galera Tipo assim, já imaginou, eu chego lá na fase 6 Que é a penúltima fase E eu vou lá e morro E tenho que voltar na primeira fase galera Já imaginou? Nossa cara, não ia ser muito legal não né Naruto, vamos ativar a raposa de nove caudas aí Pra gente tá passando mais rápido o parkurize aqui Beleza, ó De boa Ah não, cara, como eu sou burro Eu pulei no bloco errado E eu achando aqui que eu era bom em parkur né Tô vendo que não é assim não Ó, o primeiro parkur eu passo sempre de primeira Mas o segundo Galera, eu retiro o que eu disse que eu passo de primeira né Que vocês acabaram de ver eu errando ali Boa Eu acho que tem uma estratégia pra cortar caminho Só que eu não vou tá tentando Porque senão eu vou ter que dar um pulo de quatro blocos E eu tô esquecendo de pular aqui na última parte Olha isso aqui Pera aí, ó Primeiro passado Ó, passadinha aqui Ok E eu tenho que pular aqui Boa galera, conseguimos E eu não vou tá usando nenhum tipo de cheat nessa... Nesse mapa aqui Porque senão vai ficar meio sem graça né E vamos lá Ok Vamos passar o segundo mapa Passamos galera Nossa, finalmente já tava na hora também né O cara quer passar o mapa como? Beleza Agora vamos aqui no amarelo Vamos lá hein Naruto Vamos lá, me ajuda aí Ok Ah não cara Meu trauma Parkour com escadas não é pra mim não Eita Ufa Foi aqui Vamos lá Não Galera Não Como que o cara faz isso? O cara esquece de apertar pra ir pra frente né Nossa cara Tem que passar isso aqui de novo é triste Já vem aquele desespero Cara passar o segundo nível Que foi na cagada Agora passar não vai ser na cagada Será? Vamos lá Será? Será? Vamos lá Boa galera Conseguimos Ainda deu uma corridinha ali ó Pra finalizar o stage 2 Boa Vamos aqui Ó é bem fácil agora Por enquanto tá fácil na verdade né Vamos Aqui Ok galera Conseguimos voltar E Não Não galera Eu não acredito Eu já Nossa Caraca Galera Eu tava no último pulo Eu tava no último pulo Eu tô indignado comigo mesmo Eu não sei jogar parkour É Ô Naruto Vamos dar uma força aí pra mim cara Cadê seus poderes? Usam um Rasengan aí pra mim Mas eu não tô conseguindo passar galera É Tá complicado mesmo E eu acho que eu vou ter que acabar cortando Pra eu colocar eu ganhando aqui Porque tá difícil cara Mas vamos lá Vamos tentar mais uma vez aqui Que eu acho que agora vai Eu tenho certeza agora Vamos ver Se eu conseguir passar o segundo de primeira Eu sou pro hein Eu sou pro Na verdade é easy Então como que eu vou ser pro Se o negócio é fácil Ok Conseguimos galera de primeira ali ó Beleza Ah não Eu esqueci de pular Nossa galera Eu vou dar um corte Quando eu voltar no nível 3 Eu volto Beleza galera Voltei aqui no nível 3 Na verdade É Voltei no nível 3 aqui E vamos tá Botando terror aqui né Vamos tá passando isso aqui Por favor né cara Vamos lá Boa galera Conseguimos chegar aqui ó E é o pulo final Depois de tanto tempo Todo mundo acreditando em mim Eu vou passar Boa galera Já chegamos aqui na parte Da fase 4 Não Vocês estão vendo isso galera Sim O meu trauma Cerquinhas Cara Parkour na cerca Não é comigo Não é comigo Parkour na cerca Eu acabo de morrer Pra voltar pro começo do mapa né Parabéns Você é muito esperto cara Vamos lá mais uma vez aqui E parkour na cerca Eu não sei porque Mas é muito difícil E toda vez que eu pulo na cerca Eu tenho que apertar shift rápido Se não Eu caio E eu não consigo apertar shift rápido Porque eu tô concentrado Em pular Então cara É bem difícil pra mim Mas vamos lá Eu acho que tem como cortar caminho pra aqui né Olha galera Já tô descobrindo aqui Uns atalhos Pra gente passar o mapa Bem mais rápido Beleza galera Voltei aqui na quarta fase né Eu já voltei até nesse bloco aqui Porque caraca hein Vamos lá galera Vamos lá Eu acredito em mim Eu consegui galera Ficar em cima da cerca Agora eu tenho que pular ali Vamos boa Ah não cara Painel de vidro não Por que você faz isso o mapa Beleza Vamos lá Concentração E pula Boa E pula Boa Caraca hein Vamos lá Conseguimos galera Vamos chegar Vamos chegar Tamo chegando o mapa Tamo chegando Conseguimos passar o nível 3 ou 4 Não sei né Tá meio confuso aqui E agora temos parkour em Soul Sand Parkour em Soul Sand Não cara Ferrou E ainda tem esse alçapão Pra eu estar abrindo ele Boa Vou deixar aberto mesmo Caraca Vamos aqui Hum Ferrou Caraca Ferrou E galera Olha Eu percebi um bug O meu botão de pular O meu botão de pular desaparecer Ó Olhem bem no meu botão de pular desaparecendo Estão vendo ele? Não Tem como fazer isso e ele não aparecer E aposto que é por isso que eu não tô conseguindo passar algumas partes Porque eu acabo fazendo isso né É só você apertar assim ó Em uma parte da tela E não apertar nele que ele vai sumir e você não vai conseguir pular Isso que é o complicado né E agora a gente vai ter que passar tudo de novo Nossa Caraca E galera Eu tenho uma opinião aqui nesse mapa Que eu acho que o nível easy É mais fácil que o very easy Porque caraca O very easy é bem difícil E o easy é mais fácil Não tô entendendo cara Beleza Agora no parkour Nível 3 Olha Olha Cuidado Toma cuidado Que é normal aqui A dificuldade é normal Beleza galera Voltei aqui né Eu resolvi tá voltando nessa soul sand Porque lá atrás Tava muito complicado né Eu demorei muito E eu tenho que tomar cuidado com essas barras de ferro hein cara Vai ser difícil pra gente Mas a gente passou aqui Boa Galera É o parkour pra ir pra fase 5 hein Vamos lá Eu sei que a gente consegue Boa Conseguimos galera Mas O vídeo vai ficar por aqui né Então galera Essa aqui foi a nova série O que vocês acharam né Bom Vocês podem tá comentando aí outra skin né Dessa vez eu joguei com a skin Do naruto E até que ele se saiu bem né Mas é isso galera E espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal E me siga Lá no twitter Mas é isso galera Até mais Peace E aí E aí E aí